Beleza pessoal? Vou apresentar pra vocês aqui mais esse lindo conjunto concluído pessoal Olha aqui, concluí esse fim de semana com a graça de Deus Bainha, bem brutona, ela acomoda a faca grande e a pequena junto Feita em couro de búfalo, toda costurada a mão e atingida de forma manual Passador de cinto bem bruto, olha aí, e vamos começar pela pequenininha Olha aí pessoal, trata-se de uma EDC, modelo tradicional que eu faço, a gravação do nome do cliente Faca feita a partir de um disco de grade de 28 polegadas da marca Tattoo, possui 6mm de dorso Ela tem o dorso todo abaulado, muito gostosa o toque O cabo dela é full tang, a madeira do cabo é roxinho, tá vendo? E é uma empunhadura bem anatômica pessoal, olha aí Bem anatômica, faquinha bem confortável na mão Muito gostosa de empunhar E... Extremamente afiada Agora vamos para a bitelona Olha aí pessoal, trata-se de uma Bowie Uma Bowie sem guarda, acabamento polido Olha aí Feita a partir de um disco de grade de 28 polegadas da marca Tattoo Com 6mm de dorso Cabo full tang, a madeira do cabo é roxinho São 3 pinos vazados Se tratar de uma faca grande, pode ser usado como uma lança Numa situação de sobrevivência Corta o galho de uma árvore lá Amarra a faca na ponta e a faca vira uma lança Ela possui um quebra-crânio, tá? Olha aí Muito bem feito Muito chique Passador de fiel Tá vendo? No dorso tem o grip De apoio de dedo Pra apoiar o dedão Um falso fio no dorso Não tem corte, tá pessoal? O desbaste dela é full flat Começa aqui em cima e morre No fio a zero Tá? E vamos ver a afiação dela Extremamente afiada Tá bom? Olha aí pessoal Olha o nome Do proprietário Faca muito bem executada Tá pessoal? Facona bruta Faca boa pra você usar no mato Na caçada Na pesca E até mesmo Por colecionismo, né? Tem quem gosta de faca por coleção Uma peça muito linda Olha aí pessoal O cabo é bem anatômico Tá? Faca bem confortável Na mão A empunhadura Pessoal Tem bastante espaço Pra empunhar Tá? Minha mão é uma mão Média grande Tá pessoal? Então Fica bem confortável pra mim Tá? Olha aqui Faca boa Destocada Boa pra Precisar cortar Abrir o bicho no meio Boa pra dar Né? Pra descarnar Faca top Tá? Uma faca de sobrevivência Pau pra toda obra Tá ok? E é o conjunto Pessoal Beleza? Pessoal Quem quiser estar adquirindo Qualquer peça minha Eu vou deixar o link Azulzinho aqui na descrição Por gentileza Só clicar lá no link Que vocês vão ser direcionados Pro meu WhatsApp Pode mandar mensagem pra mim Que eu responderia a todo mundo Tá bom pessoal? Fica todo mundo com Deus E beijo no coração de todos Tchau, obrigado Tchau